Oi gente, bom dia. Boa tarde, né? Estamos mais um dia aqui no nosso acampamento aqui, ó, no terreno. Esse frango não quer ir embora. A gente foi, ele ficou por aí, mas continua aqui, ó. Cidinha hoje já tá aqui, ó. Já limpou lá, já tá aqui gostando desse giral que ela fez, ela tá adorando. E tem água, né? Tem água, tem tudo. A água é a essência da vida, né? E aqui, ó, ela já limpou aqui tudinho. Limpou tudo, tudo, tudo. Trouxe mais coco, que é pra gente beber água de coco, pra reentratar, né? Da outra vez eu trouxe uns 30 coco, eu acho. Quase 30. E agora eu trouxe 23 coco. Já comemos algum, tá aqui as cascas. E vamos, olha, a cidinha tá aqui, eu tô mexendo em alguma coisa. Tô muito feliz que meu pé de manga tá cheio de flor. Esse e esse aqui parece que tá querendo soltar, mas de uma semana pra outra, olha como estourou de flor. Que beleza, né? Então o terreninho aqui tá bonito, ó. Mas não é fácil. Mas como a gente vem pra ir se adequando ao motorhome, é um processo, né? De viagem, que é pra em 2026 a gente pegar a estrada, se Deus assim permitir, que é quando acaba o projeto. Então tá aqui, ó. Cidinha deve tá fazendo alguma comida pra cá, que tá no dia a dia, né? Ela já foi na feira já hoje, ó. Comprou batata, comprou laranja, comprou frutas e verdura, né? Tá aqui cozinhando alguma coisa aqui que eu não sei. O Ian Lucas deve tá pra lá. Já lavou a louça aí. O Ian já ajudou lavando a louça. Essa louça aqui foi o Ian que lavou. Lá no Giral. Tá bom, gente? Olha aí, ó. Mais tarde nós vamos fazer um pão. Nós não. A cidinha faz, que eu não sei fazer. Tá aprovando o ar-condicionado, porque tá muito quente aqui, mas se você ver, aqui no ônibus tá bem fresquinho. A instalação que eu fiz recente na geladeira, top, top, top. Gostei muito, aprovei. Eu sempre deixo o solte aberto aqui, gente, ó. Que mesmo com o ar ligado, tem que empurrar o ar quente pra algum quento, né? Como vocês sabem que o ar quente é mais pesado, ele desce, ele tá aqui bem fresquinho. Então tem que sair pra lá. E sempre a cidinha conserva essa porta fechada. Ah, essa porta aqui, ela consegue sempre deixar fechada, que é pra poder não tá saindo o ar frio, né? Mas ficou bom o conforto pra quem tá cozinhando lá dentro, né? Nesse momento a gente não tá usando o resfriado, tá usando o ar-condicionado, porque a gente tá, tem energia, né? Onde não tem, a gente usa o resfriar. Aí, vamos seguindo aí o vídeo, que é mais de um final de semana aqui no terreno, né? De, é, pra ir se adequando, né? Olha, a cortina ficou muito boa. Conforto, ficou muito bom. Privacidade, porque deu espaço até de maior no motorhome, né? Tá aqui o frango, que não quer ir embora, não sei porquê. Mas não vai ser o mascote, porque ele é diferente, né? E não é meu. As bananinhas, ó. Vou montar as bananinhas aqui, ó. Entendeu? Pé de acerola hoje, não vi acerola nele. Mas deve ter, que eu vi embaixo, vi no chão, né? Pé de acerola, as florzinhas dele. E tem verdinha. Mas madura, não tô vendo nenhuma. Mas vai ter, eu vou podar ele hoje. Dar um... Um trato nele, né? Porque, olha só, como que tá de flor nas pés de manga. Tá vendo? Muito bom mesmo. Então, vamos tocando aí. Vamos seguindo aí pra frente o vídeo, que eu tenho muita coisa ainda pra mostrar pra vocês nesses... Nesse... Os testes, né? Eu digo que isso é teste do motorhome, né? Porque cada vez que eu saio com ele, eu volto, eu digo, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Então, é um teste que é pra melhorar. Tá bom? Falou. Vamos continuando aí. Olá, queridos seguidores do canal Podiônibus. Estamos aqui acampados, acabamos de almoçar. E eu comecei a limpeza, não é? Limpeza da pia. Vou mostrar aqui pra vocês. A pia, né? A calicinha. E agora, eu estou fazendo um bolo, né? Aliás, dois bolos, né? Bolo de milho, aqui. E o bolo de chocolate, aqui. Tá? O forno é bem grande, por isso que cabe duas formas, tranquilo. Ficou muito bom. Daqui a pouco ele já vai estar pronto. A louça, eu acumulei lá fora, pra ficar mais cômodo aqui dentro, né? Porque se temos um local onde podemos lavar, então, fica melhor. Então, está lá no geral, a louça. O Samuel está aí com o Josuel. Estamos trabalhando. E agora, eu vou mostrar aqui os netinhos. Onde estão os netinhos? Os netinhos estão aqui dentro. Eles estão assistindo, não é? O Ian está aqui no banheiro. Vem, Ian. Aqui está o Samuel. Dá oi aí, Samuel. Fala assim. Oi, pessoal. Manuel, né, vovó? Você está assistindo? Não, olha aqui. Olha aqui. O que vocês estão assistindo? Minecraft, é? Ah. E aí? Estão aí? Fé? O Ian? Dá oi aí, Ian. Bom dia. Bem, aqui estão os netinhos. Estão aqui assistindo televisão. Ian, Samuel, Manuel. Dá um olá aí. Oi. É isso, Manuel? Dá oi, filhote. Isso. E eles estão aqui. Estão assistindo Minecraft. É o que os meninos querem assistir hoje em dia. Enquanto eu estou aqui terminando a organização aqui da cozinha e o bolo. Depois eu mostro o resultado para vocês. Então vamos à lavagem dos pratos. Olha aí, ó. Está lá a padaria. Ela já dispôs tudo ontem. Antes tinha muito menino aqui, né? Hoje é de manhã. Já é seis e pouca da manhã. E ela já começou a fazer o pão. Está aqui os ingredientes que ela separou. O trigo, o fermento. Só vai trigo e fermento, Cidã? Trigo, fermento. Água. Água morna. Água morna que está aqui, ó. Água morna. Eu costumo fazer duas medidas, mas eu... Vamos só estar nós dois. Vou fazer só uma. Nós três. Só vou fazer uma medida. Aqui nós temos ainda bolo de milho, de ontem. Bolo de chocolate, um bolo mesclado. Então dá para o café. Está aqui, ó. Tem bastante. Então vou fazer o pão só. Então bora. Já coloquei a água morna. Agora eu vou colocar as duas medidas de açúcar. Ele tem uma medidazinha, um copinho, medida e uma colherzinha. Uma medida, né? Que tem duas medidas. Uma para o açúcar maior e uma para o sal. Esse pão que eu vou fazer, ele tem várias receitas de pão. Só que eu vou fazer um pão rápido, né? Um pão que é rápido. Cinquenta e oito minutos e ele já está pronto. Então ele pega três medidas de açúcar. Tá usando a açúcar mascavo, hein? A açúcar mascavo. Três medidas de açúcar. É opcional o leite, mas eu gosto de colocar duas de leite. Mas é bem pouquinho o leite, então, né? Tudo de pouquinho. A colher medida é pequenininha. Aí vai duas de óleo. Uma de sal. Um medidinho de sal. Tem uma pequenininha, uma medidinha. E agora vamos no trigo, né? Aqui tudo na mão. Tesoura, tudo aqui, ó. Na gavetinha. Tem que pintar tudo na mão. Né? Não tem da posição que ficar. Pra não... Artei. Esse daqui pega só três copos deste de farinha de trigo. A farinha de trigo já veio aqui. Eu fui pegar, ela rasgou o pacotinho aqui, um pedacinho. Uma medida. Três medidas. E aí vem... O fermento. Esse daqui só pede uma medida de fermento, tá? Pronto. E já coloca tudo direto na bandeja do próprio, da própria padaria. É. A maquininha de pão. Aí nós vamos colocá-la aqui. A gente gira. Gira como? Ela tem uma trava. Olha aqui. Filma aqui. Ela tem uma trava dentro. Tô vendo. Aí nós colocamos o... A forminha dela. Ela não encaixa. Entrou aqui. A gente gira aqui pra travar ela. Aí é só fechar. Aí nós vamos ligar ela. Lá. Deixa eu ver aqui se tá ligando. Tá. Energia tá ligado? Ela apitou. Agora eu vou colocar a opção que eu quero. O pão é rápido. Ele é seis... Seis... Opção seis. Cinquenta e oito minutos. Aí a massa eu quero uma cor mais escura. E aí é só eu ligar. Agora ela já começou a bater. Ela vai... Ela mesmo vai bater e ela mesmo vai assar o pão. Para quem está viajando, ela é muito útil. Por quê? Ela... A voltagem dela é pouca. Nós ainda não testamos ela no inversor. Mas, segundo nós verificamos, são 500 watts, né? Ela agora está ligada na energia externa. Então ela aguenta o nosso inversor, o motorzinho de luz, aguenta. E ela... Vamos dizer... Se nós estamos num local que não tem como fazer pão, nós temos essa opção. Ela tem um livrinho que nos ensina a fazer diversos pães. Mas eu geralmente eu opto por esse que é mais rápido. E também ela pode se reprogramar. Eu já reprogramei ela. Aí eu coloco todo o material à noite. E de manhã, na hora que eu programei, ela faz o pão. Bate o pão. Para nós é muito bom. E da última vez você usou ela lá na tulha para poder ir fazendo outra coisa aqui, né? Deixou ela lá fazendo. Lá, eu pude colocar ela lá. Fizemos o pão lá. Agora hoje eu pensei que não vou fazer aqui mesmo. Porque hoje eu já tirei as coisas. Coloquei para o geral, né? Que ele falou que estou gostando do geral. Mas não é porque quem está trabalhando assim, geralmente quando tem criança e tal. É melhor a gente colocar lá fora que suja muita louça, né? Lava lá e aqui fica limpinho. É, deixa eu dar mais uma olhadinha. Começou a bater. Olha aí como é que está agora. Já tem alguns minutos batendo. Agora ele já está começando já a assar. Já virou uma bola, né, Cidã? É. Ele já está crescendo e aí ele já vai assando. Ele está com 37 minutos. Que começou ou que falta? Que falta para terminar. Quer dizer que já tem 21 minutos que começou e ele já começou a assar agora. Está vendo? Muito bom. Você pode notar que ele já está morninho aqui, a pãozinha. E já está saindo um café ali. Bem, ó, a maquininha já começou a apitar. Esse toquezinho, ela já está apitando. Um minuto. Ela já vai se desligar, né? O pão já vai estar pronto. Foram 58 minutos para o processo de bater o pão, descansar e assar. Ela parou, né? Daqui a pouco ela vai apagar o visor com o número 1. Vai zerar. Tem vários tipos de pães. Bom, agora ela apitou. Está concluído o processo. O pão já está pronto. Tem pães que, em média, são 3 horas de preparo. Não é? Tem pães com menos tempo. Esse é o que é o mais rápido. Esse é o chamado ultra rápido. 58 minutos. Então, o pão já está pronto. Acabou. A gente já pode abrir. Olha lá o pão. Olha a cor dele, como está bonitinho. Ele está douradinho. E aí, é só desenformar. A gente tira e aguarda um tempinho para desenformar. Eu vou tirar ele. Né? Tem aqui o paninho para tirar. Então, ó. A gente pega na alcinha. Ele tem um ferrinho que a gente engata aqui e tira. Mas, eu não acho muito legal, não. Eu prefiro aqui, ó. Fiz aqui. Já destravei a maquininha. E já tiro a forminha com o pão. Aí, eu tenho essa madeirinha aqui, ó. Já coloco aqui. E deixo descansar um pouquinho para esfriar. Para não quebrar ele. E daqui a pouco eu vou desenformar. Eu fiz um pão pequeno hoje. Para não ficar sobrando muito os pães, né? E daí, acabou o processo. É só desligar a máquina. Né? Pronto. Nosso pão para o café já está pronto. Vamos só preparar a mesa agora. Aham. Bem, gente. Nós vamos agora desenformar o pão, né? A mesa já está posta. Bolo de milho. Bolinho de... Mesclado, né? Chocolate com trigo. E agora, o pão, né? Olha como é fácil para tirar, tá? Aqui. Ó. Ele é um bolinho, um pãozinho pequeno que eu fiz, tá? Pronto. Já está pronto. Está aí, ó. O bolinho. O bolo, não. O pão. O pão. Está bem que... Ó, fofinho, ó. Está bem fofinho. Está bem bom mesmo. Está cheirando. O processo que faz todo é a maquininha, tá? Não sou eu. Só posso colocar os ingredientes. Facilita para nós, porque como o espaço é pequeno, para a gente amassar a massa, sovar, né? Deixar descansar. A máquina poupa esse trabalho. Ela mesmo faz. E os ingredientes tem uma ordem, né? De colocar? Sim, ele tem a ordem. Primeiro, a porção líquida. Sempre a água vem por baixo. A água morna, né? Em todos os processos dos pães, tem que ser a água primeiro, aí depois vai acrescentando açúcar, sal, né? Por último, o fermento, né? Vem o penúltimo, é o trigo e por último o fermento. Tá bom, gente. Olha aí, ó. O pão, o bolo que foi feito ontem, mas foi feito no forno a gás, o cafezinho que vamos tomar agora. Café com bolo caseiro? Café com bolo caseiro. As frutas. Vou cortar aqui, né? O pão só para... Vai cortar para ver? Para mostrar, né? Está vendo a zoadinha? É, está bem bom. Então, gente, a gente vai encerrar. Vamos tomar café. Vamos encerrar esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, está entendendo com os amigos, para incentivar mais a gente a fazer outros vídeos com esse. Esse está uma delícia. Aqui, olha. A Cidinha, passa uma manteiguinha, Cidinha, para mostrar que está quentinho. Aí a Cidinha vai passar uma manteiguinha e vamos finalizar esse vídeo, que vamos tomar café. Tá bom? O Ian Lucas ainda está dormindo, olha só. Ó. Ixi. Tá bom.